Quase 6 horas da noite, o Jubinho vem pra fazer uma receita Relevem aqui, Jubinho, essa louça Essa louça, não desconsidarem ela, tá bom? Por favor Panqueca americana Como é o nome da receita? Panqueca americana Panqueca americana, vai falando dos ingredientes aí Primeiro vocês vão quebrar um ovo Um ovo de galinha ou de dinossauro? Depois vocês vão botar, peraí Tô olhando o celular Tô olhando a receita, diz que é panqueca americana É uma panqueca estrangeira Eu espero que dê certo Não te bater com o fuê, não? Ah, é? Como a gente lutei fuê, a gente bate com o fuá Que é o treco da batedeira A gente vai até batendo ali, ó Bate até ficar bonitinho Bate, 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 bate Bate Depois vocês vão botar 3 colheres de farinha de trigo 3 colheres de farinha de trigo Aí depois vocês mexerem tudinho Vocês vão botar o leite Que são 6 colheres Seis colheres de leite? Sim Pouco leite Vamos botar Agora 6 colheres de leite Leite natural? É Ih, meu Deus Será que vai dar bom isso aí ou vai dar ruim? Você acha que vai dar bom ou melhor ou vai dar ruim? Ah, acho que vai dar bom Eu espero que dê bom e que ela coma, né? Porque o trabalho que ela tá tendo aí, meu Deus A gente pegou o ovo da minha vida Nem sempre, viu, gente As receitas da internet dão certo Porque Hoje em dia sabe como é que é, né? Muitas pessoas não são honestas, né? Nessa parte de edição Essas coisas assim Mas enfim, né? Olha, gente Olha como é que tá ficando Olha, gente Vira aí Olha, a massinha tá fazendo homogênea Aí depois, gente É Depois faz o quê? Uma colher de açúcar De açúcar tradicional Misericórdia Uma açúcar ou uma açúcar? Uma colher De sopa De sopa de açúcar Se você gosta mais doce, coloca duas, viu, gente? É Aí desanda a receita Aí coloca não Coloca não? Mentira Se desandar Se desandar a receita já era Aí depois fez uma esche Uma esche vai mal o quê? Ó, gente, tá ficando da coisa de coqueca Pouso pra foto Uh A chubinha tá ali mexendo Tô se encher Tem cheio de ovo? Não foi nada É ovo e açúcar Bate mais Tem que botar exato, né, gente? Ai, gente Desculpa Eu tô com o celular aqui na mão Aí tá mexendo Balançando, balançando, balançando Depou Que mais? O que faz? Ah, cocô de castor Eu sei que foi que disse isso Que disse que baunilha é cocô Cheio de castor, sei lá Ah, gente, releve Ah, tá lacrado A gente leusou ainda Ai, se vocês não assistiram Júbio Mas esse vídeo de baunilha É opcional O vídeo da nossa compra do mês, né Aí quando a gente tá sem carro É, a gente foi comprar Pra entregar aqui em casa, né No mercado Pra trazer aqui Pra entregar Aí a mulher falou assim Que o que a gente quisesse levar A gente poderia levar antes, né Tipo um pão Uma coisa assim Aí ajudou com medo De perder O A essência de baunilha E o fermento Aí ela vai lá Trazendo a baunilha E o fermento Com medo do povo perder Porque é pequeno Mas eles trouxeram certinho Se vocês assistiram o vídeo Vão lá assistir, tá bom? Já é montado É, o que eu mais gostei também Júbio Esse negócio de entrega É, esse negócio de entregar em casa Porque aquele meu cantinho ali fora Meu cantinho externo Que tem uma mesa Aí a mesa tava ali Aí eu pedi pro moço Colocar ali, né As coisas da compra Aí ele colocou Eu colocou arrumado Então eu nem mexi em nada Só filmei E depois a Júbio Colocou os itens roxos, né Que nós compramos Por coincidência, né Alguns itens Dão o tom de roxo E pra quem não sabe A Júbio ama a cor roxa Quer abrir? A Júbio tá apanhando o fermento É, é por isso De chá de fermento, tá gente? Ah, meu pai Fermento é bolo Ô, tá pulando Misericórdia É pra ela ficar, sabe Fofinha, assim, igual pão Sujando a ro... Misericórdia Aí pronto Essa é a igreja de secreto Baba de Júbio de leão Mentira Credo Depois, gente Vocês vão pegar um copo Tipo, redondo Pra que eu não sei se o cotado No caso, vai ter que usar essa A única que tem mais aderência Se essa aqui... Ela era roxa, gente Olha a cor dela Se essa... É sujeira não, gente É queimado mesmo É, meia aderência Vamos dizer assim Um dia ainda vou ter aquela Parada da Polishop lá Que você faz com... Você nem precisa colocar óleo, Júbio Mas é caro, viu? Ó, gente Eu vi ali no vídeo Ó, ela vai ver a Júbia Que pra mim Eu acho que a manchubinha faz errado Toda vez É... Então por isso que eu falei assim Eu vou fazer Porque eu falei assim Não é possível Você deve fazer errado Por isso que sempre Preciso queimar Ah, mas essa panqueca Que seu pai precisou fazer Que eu não sei fazer panqueca A panqueca dele é tudo doido? Uma vez o Paixão Ficou tudo queimada Ele foi a possibilidade De fazer panqueca Aí ficou assim Uma orelha assim Parecendo um mito Ficou toda torta É porque a gente não tem A panela apropriada, né? Aí a aderência Você vai ver como é Que a aderência dessa daí Já foi embora Faz tempo, né? É, pra pincelar Ela tá tacando um litro de coisa É, rapidinho Meu Deus Vamos lá pro fogo agora Agora Ligamos aqui o fogo Jubia Deixa a gente ficar pra esse lado Pra mostrar a minha porta Que ela tá toda encardida Preciso lavar, inclusive Vou deixar aqui esquentando Olha, a Jubia pincelou Aqui a nossa panela Make me Anderente Aderente, né? Make me Vamos ver aqui Você vai prestar Essa receitinha da Jubia Eu tô com a minha voz ainda Bem assim Oi, tudo bem? A Jubia tá ali O que ele tá fazendo A Jubia É que assim Diz que é mais fácil Ficar reto Ó, já botei o copo aqui Tá pegando outra Achei que ela é de onde tá Caçado sabão Ah, não sabia Meu Deus Achei que a gente ia botar daí Ó, tá esquentando já Tá escar Vá processar, gente Tá quente já, ó Pode jogar Isso é verdade, gente Ah, que medo Nunca fiz panqueca, gente Então se der errado Já sabe Olha, gente Tem que ser no fogo baixo Fogo alto, não falou? Não sei Essas receitas de um minuto Faça a vontade de fazer Essa receita inteira Meu Deus do céu Bom, ela tá solta Já dá pra virar? Tem que pegar com cuidado Ah, não Só mandou me trometer, toma Só mandou untar E virar Será que já tá bom de virar? Tá com cuidado Pra não virar Que ela tá bem molinha Por cima Ai Vai, se trometa Vai A gente tem medo Pegar fogo nela Pegar fogo em mim mesmo Se derrubou Ai, gente Tá gostando Gente Ele mostra aqui Não, tá catido Gente, tá igual Da moça Tá vendo, palhaço Você falou que ia dar errado Eu vou tirar o print, gente Da foto pra botar na capa, gente Junto com a minha foto Linda Amada Joga Por isso que eu vou servir Uma pessoa E agora? Tem que botar Mas como é que a edição Você tá cozido dentro? Não sei Vou furar com a toaleta Ai, gente Tá vendo, gente A minha mãe Você não chega nem perto disso A minha tá porrada É carvão Eu falei assim Brelo Você unta Ela não Ela joga quase o litro Pra fiteste aí E ela não bota No copinho Ah, então, gente Eu vou montar E ela falou que podia Você podia, tipo assim Botar leite condensado Fazer alguma coisa Mas se eu botar leite condensado Eu vou mostrar pra vocês Pega um pratinho Pega um pratinho Gente, aqui A gente foi untar Vou mostrar pra vocês O que aconteceu? Eu falei Desliga o fogo Queimou A gente compra O pincel apropriado Queimou, gente Mas quando der A gente compra Um pincel apropriado Tá bom? Quando pedir voltar Depois da incêndio Mas olha o que aconteceu Vou lavar Se prestar Quando for fazer panqueca A gente usa ele Só que com o fogo desligado Tá vendo? A gente não tem o pincel Gente, olha como é que ficou bonitinho Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, ela vai virar Gente, ficou perfeita Ó aqui Ó, que linda Dá uma jubinha Essa que eu comei As bundas lá Eu? Você que botou um litro Olha aí Não, eu tô muito a massa Ah, foi verdade Como tem fermento Ela dá uma crescida Entendeu? Por isso que é panqueca americana Aquelas que eles comem Com mel Com aquelas Caldas de Brubbury 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 Se sei lá como é que fala Ó, gente Aqui, ó Eu peguei no upvizinho No Instagram Vamos acabar de fritar aqui, jubinha Se aí Depois piping A gente mostra pra vocês Oi, gente Voltei Aqui, gente Ó, ficou assim As pantequinhas Bem macias e fofinhas Bem macias e fofinhas Aqui Deu no total, gente, de 5 Mas dependendo se você seguiu o padrão Pode dar mais ou pode dar menos Só que eu deixei 3 Peguei esse leite condensado Aqui, ó Campos do Jordão Pra fazer uma decoration E comer junto com vocês Então bora Ó, gente, eu vou deixar assim Que eu já falei É tal de uma panqueca americana Acho que já tá bom, né? Eu sei que eu sou formique, que eu acho que comi bastante Ó, gente Ó, ó Mostra, gente Mostra, gente Agora, gente, Mostra, gente, embora eu não sei comer de garrafa Meu Deus Vai sair tudo torto Vai sair tudo tronche Meu Deus Jesus Cristo Peguei o arroz E peguei um branco Como é que corta isso? Peraí, sai daqui, samambaia Ó a samambaia da mandibinha De mentira, gente Caiu a samambaia Eu tô assim Eu não sei cortar isso Vira assim, que esse tá mais com recheio Aí Assim Desculpa, gente Eu sou acostumada a comer colher Sem cortar isso Meu Deus Tô saindo toda torta Ah, cortou Deixa eu pegar um pedaço Eu não sou acostumada a comer panqueca Só porque nunca Porque nunca deu certo Porque nunca deu certo Vamos ver Tchan 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 É pra brigar os três Tá bom Eu já ouvi, gente Ficou bom É muito doce É, ficou mais doce por causa dela Deixa eu comprar Misericórdia Vamos ver, ó Ficou bem fofinha A mãe de mim não gosta mais desse espelho Ficou de baunilha Mas não tá com aquele gosto de ovo, né? Não, não Ficou bom Eu acho super amém Ficou bom Vamos procurar disponibilizado Qual a nota 10? Qual a nota 10? Ó, já tá me induzindo aqui Mentir, mano Qual a nota 10? Ó, que desce Ficou a nota Minha explodão Você tá falando a nota 10 Ó, top Topzinha A nota 10 Minha nota também é 10 Porque eu amo doce Então Ficou super bom Tá aprovado Então, Jubinha Esse foi o vídeo da Jubinha aí A invenção, né, Jubinha? É Mais um vídeo aí Com todo amor e todo carinho pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado, né, Jubinha? Uhum Compartilhar essa receitinha aí De panquequinha Como é que? Panquequinha americana Panquequinha americana, Jubinha Acho que muito em breve Estaremos comendo panquequinha americana Lá na América Quem sabe, né? Hummm Uhum Então é isso, Jubinha Nós vamos deixar vídeos aí do lado Pra que vocês possam irem lá assistir E ver também outras receitas Que nós já fizemos por aqui, né, Jubinha? Já fizemos várias Já aprontamos bastante Já aprontamos bastante na cozinha Um a Deus Um a zero certo Só uma dica aí Assistir o brigadeiro com banana É, foi na quarentena isso aí, ó Doidíssa Vou deixar o vídeo aí Pra vocês irem escolher Qual que vocês querem Continuar aqui assistindo o nosso canal Um beijão a todos Ai, gente Ô, Jubinha quer falar mais Quando batemos um K Um de vocês vai ter a surpresa De ganhar um PIX de 100 reais Então fica ligadinho aí no canal Compartilha com seus amigos Isso, compartilha bastante Pra concorrer Assim que tiver o PIX Assim que tiver o PIX Pra quando a gente bater um K Descrito, a gente sortear Um PIX de 100 reais Tá bom? Fica ligadinho, né? Fica ligadinho no canal Se considera essa minha voz Tchau, gente Sim, tchau Vai lá nos vídeos aí do lado Eita, passou aí de contexto Meu Deus